Vamos plugar só uma mensagem do Jair Bolsonaro, ex-presidente no X, ele escreveu o seguinte O caso Marielle se aproxima do seu final com a delação de Lessa ainda não homologada Também cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância de esquerda E aí ele fala quando uma reportagem da Globo foi ao ar, ele estava na Arábia Saudita, fez uma live após o término Diz que no domingo vai voltar a falar sobre o assunto na live dele O que te parece essa postagem do Jair ou do Carlos, que em geral é quem faz as postagens nas contas do pai, deputado? Falou e não disse, né? Aliás, chamou para a live dele, sei lá que dia, está querendo a audiência Deve ter caído em relação aos tempos de presidente E já antecipou, parece que ele já tem ciência da delação do Rony E está se defendendo, né? A vacina Fala assim, ó, vai provar que essa narrativa aí é falsa Ou seja, ele está meio preocupado, né? Me parece Eu não diria, eu acho, francamente, aí no achismo Que não tem nada a ver com investigação policial, judiciária Mas eu suponho que seria muita estupidez Muito ódio rasteiro A família Bolsonaro, qualquer um dos membros do clã Resolver, vamos matar a Marielle para atacar a esquerda e tal É burro, né? E é pouco racional Agora, desavenças e desapreço tinham E vínculo com aquilo que eu falo Quem matou a Marielle foi o esquema mafioso de milicianização e gangsterização Que predomina na política fluminense O esgoto da política está ali Tico, não sei se você viu ontem, o Al deu um tweet do Jair Bolsonaro Esquisito, acho que foi o Diego que deu no jornal dele Ele foi no jornal do Hora do Almoço Um tweet dizendo assim Os próximos dias serão decisivos, preparem-se Ele publicou no Telegram Dias de lutador Exatamente, exatamente Será que ele sabia de alguma coisa sobre isso? É, tem alguma ligação? É porque tudo é enigmático dele, né? Ele põe aquele negócio lá e não explica o que é Então você pode chegar a qualquer conclusão Mas ele falou isso ontem Os próximos dias serão decisivos Ricardo, você também, como eu, é das antigas As redes hoje, esse universo da internet Ele é muito forjado na instigação Na busca dos likes, da repercussão Então você cria fatos, você cria expectativas É outro não dizer nada Os próximos dias serão decisivos Aguarde Na faixa de Gaza Pode ser na guerra da Ucrânia Pode ser em relação à Igreja Católica O Papa Francisco enfrentando os conservadores Pode ser Trump, Biden Enfim, o mundo é cheio de explosões Tem a Terceira Guerra Mundial acontecendo em pílulas Para citar o Papa Francisco Agora, no Brasil Nós temos uma situação, felizmente, de razoável Normalidade e racionalidade na vida política Tem um presidente da República Independente de você concordar ou não com ele Que tem racionalidade Tem ministérios funcionando Dentro das suas atribuições O golpismo que existe é real Está contido, acuado Tanto que ninguém, nem quem Estimulou a intentona do 8 de janeiro Assume isso No máximo, eles dizem Não, não foi tentativa de golpe Mas, de fato, foi um absurdo Então, agora Os próximos dias serão decisivos Aguarde Porque vamos imaginar Isso que está no cenário Aí, a delação do Rony fala Ah, sim, foi o Domingos Brazão Absurdamente Conselheiro do Tribunal de Contas Que me contratou para matar A Marielle de quebra Levou o Anderson também Porque Quando Em nome de quem Com que objetivos Tem muita coisa a ser elucidada aí E é inequívoco Que o escritório do crime Com o qual o Rony Lessa Tinha vínculos Tinha como figura central Adriano da Nóbrega Com sabidos vínculos Com a família Bolsonaro Isso significa que há uma teia Que vai envolver Não apenas quem Eventualmente Tenha dado comando Para esse crime hediondo Mas para quem Cria esse tipo de ambiência Política De eliminar o outro De arma na mão Aliás, o Bolsonaro Nunca escondeu isso Aquela ideia de cada cidadão Uma arma Que ter arma na mão É garantir sua liberdade É a política dele Está sendo revertida agora